Meu nome é Cristiano Diniz e esse é o meu canal de viagens. E essa é a cabine técnica. E aquela é a galera feliz que o espetáculo já estreou. Ainda trilha do Iconilha sempre com site na descrição. Iconilha de BH, massa demais. Aí galerinha, não teve filmagem da montagem porque a gente tava simplesmente correndo muito. Não deu tempo, foi uma correria louca. Vai ter imagem aí do que rolou. E aí o espetáculo estreou! Então, continuando sobre a estreia que eu já filmei um pouquinho lá na cabine. Aqui os dois pequenos que estavam lá. Sol pra caramba, mas tamo aí. Acabou de ser a estreia, tamo no canal do Cris. Tamo entendendo aqui essa estreia ainda, tordoado quando tudo aconteceu, maravilhoso. É, na verdade, sinceramente, eu tô meio desorientado ainda. Quando estresse ainda fica um tempo tentando entender o que aconteceu. A gente tá tentando não ser atropelado aqui em Curitiba. E aí é isso aí. Acho que eu vou pegar mais imagens com as outras pessoas daqui a pouco. Aí você estreia em Curitiba, aí de repente você pega, olha assim. Onde você veio almoçar? Puta que barilho, olha isso. Que lugar incrível. Aí você fala assim. Uai, beleza mano. Vamos lá almoçar então, né? É isso aí. Ai, quase que eu caio. Depois da estreia a gente foi almoçar. Essa aqui é a nossa produtora ali em Guilherme. E aí, lógico. E o Batatinha, que ela calhou o som. Ah, desculpa. Mentira, foi legal. Não, não tô brincando. A Aline é massa, sem a Aline a gente não faria quase nada. Ah, até parece. Puxa saco não, Cris. E aí? Pronto, e o diretor? Falta outro diretor. Foi do caralho. Nasceu. Nasceu os pequenos. A gente quer o Zé, que o Zé tá aqui falando. O Zé tá ali? Tá. Então, o Zé... Foi mal, eu errei o enquadramento. Eu acho que a gente precisa readecuar o texto. E no mais foi muito bom, eu preciso de um tempo maior pra refletir sobre... Isso vai tá no YouTube e ele vai ver, tá? Eu vou deixar. Bora voltar pro hotel agora. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E, obviamente, se puder, deixar aquele like vai ser bom demais. Agora aqui, sugestão de outros vídeos. Se você tá vendo no celular, não vai aparecer a sugestão. Desculpa. E aí, essa semana... E aí, todo dia, videozinho do que tá rolando aqui em Curitiba. Não sei se nesse vídeo vai ter como foi o resto do dia. Mas é isso, assim. A gente vai fazendo. E Curitiba tem um astral.